Música Oieeey Gente, quanto tempo que eu não tinha vídeo de recebendinhos da Shane nesse canal, né? Pois bem, faz tanto tempo que dessa vez eu exagerei Olha o tanto de coisa que chegou Ai, sério, não sei fingir costume Dessa vez, gente, sério, veio muita, muita, muitas, muitas, muitas peças E tem de tudo, viu? Tem bolsa, tem bolsa, gente Tem bolsa de novo, viciando em comprar bolsa da Shein Ai, tem muita coisa Eu nem lembro mais o que eu comprei Esse aqui já faz um tempinho que eu pedi Eu acho que esse foi o que mais deu uma demoradinha aí pra chegar Acho que foram uns 25 dias, talvez um mês Acho que foi isso Mas, sem delongas, que eu sei que vocês querem ver os meus recebidinhos Os meus lookinhos novos Então já vai deixando seu like, se inscrever no canal Me acompanha lá nas redes sociais E bora ver essas belasuras que estão aqui Fica até o final do vídeo que tem cupom de desconto, hein Bom, vamos lá Vou começar com o maior saco Já abri ele aqui E vamos puxar a primeira coisa que vende dentro dele Que é bolsa Gente, não aguento Bolsa eu passo mal toda vez Vamos lá Ai, eu lembro dessa bolsa que eu escolhi Gente, é uma bolsa preta Olha que perfeição Não, mas pera aí Que ela é toda Ela é toda, toda, toda Vamos achar a alça Olha, ela veio bem embalada Com vários enchimentos Nossa, que negócio fedido, velho Não vou nem pôr em cima da minha cama Eu, hein Nossa, gente A alça é perfeita Olha só Vou mostrar pra vocês Olha isso Que coisa da hora, velho Que tudo Amei Olha só essa alça aqui Ela é muito legal Muito diferente com esses nós Eu vou prender ela aqui na lateral já Ela fica aqui, ó Eu achei, pra ser bem sincera Que o material da bolsa Seria mais Pesado, assim Mas ele é tipo É uma imitação de couro Bem meio fuleira, assim Sabe? Mas eu gostei Ai, gente Que perfeição Olha Ai, você pode usar ela assim Segurando E o que? Para de passear, cara Essas patinhas fazem barulho Olha só Então você pode usar ela assim Segurando assim Ou ela também tem a outra alça Que é comprida Para usar atravessada Ou pendurada no ombro Vou abrir aqui Ah Gente, amei Tá vendo? É um material Não sei se vocês vão conseguir perceber Depois eu faço um vídeo mais de perto Mas é um material bem levinho Sabe? Bem Bem molezinho E ela não foi barata Pelo que eu me lembro Essa bolsa aqui não foi barata não Aqui, ó Ai, gente Eu amei Juro Achei muito legal Ela tem esse formato diferente Gente, a abertura dela é aqui por cima Ela é bem espaçosa Tá vendo? Eu realmente gostei Vai me ajudar a compor vários looks estilosos Porque ela é um pretinho básico Nada básico Amei vocês O que vocês acharam? Comenta aí Próximo item Vou enfiar o braço aqui E pegar Não sei nem o que vai vir Ai, meu Deus Ai, é grande Parece Ai Hum Hum Vamos lá Nossa, os passarinhos tão pitão Hoje aqui Gente Que perfeição Meu Deus Eu não sei fingir costume real Velho Real Olha essa jaqueta aqui Não Mano Que perfeita, cara Gente, ela é uma jaquetona É tipo Não Calma, vamos lá É um jeans Mas não é um jeans muito pesado Então não é uma jaqueta Tão jaqueta É tipo uma camisa Mas não é tão fina igual a camisa Tá entre camisa e jaqueta, tá? E aí ela tem esses detalhes aqui Essas pérolas Um jeans preto Gente, eu amei Ela é maior zona mesmo Acho que vai ficar mais oversized Gente Eu amei Vocês O que acharam? Dá pra montar vários looks Assim, com ela abertona Assim, sabe? Ai, eu gostei muito Comentem aqui o que vocês acharam Eu vou pôr no corpo Daí vocês opinem Tá bom? Gente, amei Vocês Ai, eu amei Jaqueta preta Vou usar muito Com certeza Próximo lookito Ai, gente Esse daqui eu tava muito ansiosa É roupa de academia Amor Que a gata tá fitness A gata tá esforçada Peguei um lookinho de academia E o que eu mais gostei Nesse é que era um trijunto Gente, um trijunto Era top Legging E uma blusa Por cima Vamos ver Se é tudo isso mesmo Ai, já coloquei a mão Já gostei do material Gente, que perfeição Nossa, mas parece grande Velho Eu peguei M desse Porque da última vez Eu peguei T E ficou um pouco apertado Mas acho que não vai ficar Grande não Vamos ver Gente, olha que lindo Olha a cor Que maravilhosa É um preto com verde O tecido é bem, bem grosso Amei Sério Nossa, a qualidade realmente É muito boa De verdade Olha as costas Tem um X aqui nas costas Dá pra ver? Gente Nossa, sério Maravilhoso Olha a legging Ai, gente A legging não vai ficar pequena Ainda bem que eu pedi Grande Ainda bem que eu pedi M mesmo Ah, ué É S Achei que eu tinha pedido M Fui trollada Ó, calma aí Vamos lá O meu tamanho na Shein É P É o S Eu sempre peço S Então todas as coisas Vocês vão ver aqui é S Só que eu achei que na roupa de academia Eu tinha pegado M Porque da última vez que eu peguei roupa de academia Ficou um pouco justa demais Aí eu achei que eu tinha pegado M Mas que bom que eu não peguei o M Porque senão o top ia ficar muito grande Porque esse daqui Não vai ficar pequeno Vai ficar ótimo Vai servir certinho Graças, graças Olha a legging Que maravilhosa As legging da Shein Falam que aumenta o popô Será que é verdade? Que popô é esse? Que popô é esse? Ela tem uma marcação aqui na bunda Não sei muito bem Mas eu achei linda E olha a blusinha por cima Meninas Ai, que fofinha Um diazinho que tiver mais frio E outra Isso aqui é perfeito Dá pra amarrar na bunda Sabe? Amarrar no popô Pra não ficar, né? Com o popôzão lá na academia Eu sempre gosto de amarrar uma coisa na cintura E a blusinha vai ser ótima pra isso Vai ficar combinandinho Ai, gente Eu amei Sério O que vocês acharam? Vamos ver como vai ficar no corpo Mas a qualidade, assim De verdade É um tecido super grosso Eu tenho certeza que essa legging Não vai ficar transparente Ou será que vai? Não sei Eu vou fazer o teste do agachamento Pra ver se ela fica transparente Mas real O tecido é bem grosso mesmo Eu gostei muito da qualidade Assim Perfeito Parabéns Parabéns Vamos para a próxima Mais uma Hum, que isso? Não lembro Ah, um suéter Que fofinho, gente Gente, que perfeição Eu não tinha lembrado Que eu tinha pegado esse Gente, é um suéterzinho preto Tá vendo? Mais largão mesmo Maiorzão E olha os detalhes da manga dele Gente, que lindo Gente, achei lindo Sério Olha isso Os detalhes da manga Com uma calça jeans Ai, vai ficar lindo Amei E vocês? O que acharam? Nossa, amei de verdade E bem quentinho Sabe? Uma lã bem gostosinha É uma lãzinha Bem quentinha Bom, o primeiro saco foi, hein? Agora vamos para o segundo Ai, eu não lembro O que que tem aqui Tchá Hum Minha camisa branca Ai, eu amo Gente Ela era linda Ela era linda lá no site Ai, ela é muito Fica A intenção é ela ficar linda no corpo Porque lá na moça Tava linda Ela tem uma manga maiorzona Tá vendo? Ai, eu amei Tem que passar, né, gata Pra ficar bonita Mas Sério Já Visualmente eu gostei O tecido É bom O tecido é bem bom mesmo A qualidade é bem boa E os botões também são bonitos Ai, gente Eu acho que vai ficar bonito Eu não tinha nenhuma camisa branca Assim, inteira Sabe? E Sempre bom, né? Tendo armário E uma camisa branca E eu achei essa bem bonita Por causa das mangas dela Próximo Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Meu Deus Meu Deus Não acredito Meu Deus Gente Calma, não Ai, um shortinho de couro Ai, gente Eu queria muito Esse shortinho de couro Calma que eu deixei cair a fita Sabe um short de couro pra sair? Não é couro, tá, gente? É couro fake Mas sabe esse shortinho de couro fake Que o pessoal usa pra sair? Em festa e tal À noite Eu não tinha Eu não tinha nenhum short Assim, mais arrumadinho De sair Ai, eu achei lindo Nossa, eu não lembrava Que eu tinha pegado esse short Gente, a minha memória é péssima, cara A maioria das roupas tá sendo, tipo assim Surpresa Assim que é bom, né? O tamanho é pê Eu acho que vai ficar ótimo Ainda mais que ele tem a faixinha Pra amarrar aqui na cintura Aí você ajusta, né? O tamanho que precisar Mas eu achei bem bonito Olha os bolsos Tem esse Esse drapeadinho aqui em cima Ai, achei lindo Achei lindo Gostei muito De verdade Amei Acho que eu vou usar super Um shortinho de couro, tá, bebê? O próximo Meu Deus É bolsa de novo Ai É bolsa de novo Tchu, 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 tchu Gente, eu amo bolsa Ai, uma bolsa branca Ai, eu lembro dela Gente, eu não Nossa, eu não sei Eu não consigo conter A minha emoção Desculpa, tá? Mas eu lembro Quando eu escolhi essa bolsa Eu não tinha nenhuma bolsa branca Eu não tenho, né? Quer dizer, agora eu tenho Ai eu falei Nossa, uma bolsa branca E ai eu achei essa Eu achei ela tão maravilhosa Olha isso Não, sério Ou, sérião, sérião Arrasei, hein Arrasei Olha aqui Não, muito linda Olha o detalhezinho aqui É um... Como chama isso? Alce? Veado? Hum, não vou estar sabendo Mas é um animalzinho com chifres aqui Aqueles animais chiques, sabe? A única coisa que eu acho É que esse couro aqui Essa imitação de couro Por ser branca E pelo toque dela Vai dar uma encardida Vai dar uma encardida Então tem que cuidar Pra não ficar podre Mas olha, gente Eu amei essa alça aqui E dá pra usar assim também, né? Se você puxar aqui, ó Você transforma ela em duas alças Super versátil Amei, gente Vocês Tudo pra mim Muito estilosa Vai me ajudar a compor vários looks Porque com qualquer look Assim como bolsa preta A bolsa branca também combina com tudo Próximo Ai, gente É a... Ah, não Tem mais três coisas ainda Vamos lá Tchan, tchan, tchan Ai, meu Deus O que é isso? Eu lembro Eu lembro E é bonito Gente, olha que te... Não, gente Que tecido perfeito Olha Essa Camisa Ah, não Gente, olha essa camisa aqui Perfeita, velho Perfeita Nossa, amei essa cor Eu amei o tecido O tecido é muito bom Tô passada Tô passando alto Olha aqui, gente Que linda Dá pra vocês terem noção? Quando eu colocar no corpo Vocês vão ver melhor E aí vem a calça Combinando Gente, eu vou usar muito essa calça Olha aqui Que perfeita Com elástico aqui Elástico aqui na barra também Tem bolso? Tem bolso? Não tem bolso Ah, não, gente Calça sem bolso Por que que vocês fazem uma calça Que não tem bolso? Mas Fica só louca do bolso Mas eu amei, gente Próximo Gente, tem mais duas peças aqui Vamos ver essa aqui primeiro Ah, é um shortinho jeans Eu lembro desse shortinho jeans Opa, peraí Estraguei a saquinha, gente Que delicadeza da pessoa, né? Já comecei bem Mas olha que perfeição De shortinho Não, gente Sério Olha que amor Fala sério Nossa, sério O jeans de lá Tem uma qualidade muito boa Eu nunca tinha comprado Nenhuma parte de baixo Jeans Shorts, calça, não Mas só de olhar pra ele Eu já consigo ver Assim Imaginar que vai vestir bem Sabe? Ele tem esse elástico Aqui na cintura O tamanho Parece o tamanho bom Que vai ficar larguinho Vai ficar apertado Que eu não gosto mais De shorts muito colado Então eu acho que vai ficar ótimo Mas eu amei vocês Vamos ver como fica no corpo Amei essa lavagem aqui A costura também Amarelinha Achei tudo Gostei E a última peça Que eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês É Tchan 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 Ai, gente Eu lembro desse body É perfeito Não, não, não Não, 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 não Vamos lá Sem comentários Gente, olha que Perfeição Esse tecido aqui Eu tô impressionada Ele é muito macio Muito mesmo É uma malha Muito confortável Aqui na parte de baixo Sabe? E a renda também Não parece aquelas rendas Que pinicam Ela é bem confortável E eu achei lindo O desenho aqui Parece tipo um corpete Né? Aqui Nossa, amei Sério Só que essa alça Eu acho que vai ficar grande Eu vou ter que pedir pra minha mãe Dar uma diminuída Aqui na alça Porque eu tenho certeza Que ela vai ficar larga Caindo, sabe? E aí Me contem aqui Qual dos lookinhos Foi seu favorito Qual que você mais gostou Que você provavelmente usaria Eu deixei todos os links aqui, tá? Todas as referências das roupas Aqui na descrição do vídeo Pra vocês poderem entrar E agora que vem a melhor parte Né, meus amores A gente tem cupom de desconto É esse que tá aí na tela S4BBBR Então já corre pro site Aproveita, usa Que dá um desconto super top Arruma seus lookinhos Agora é óbvio Vocês vão também correr lá Pro meu Instagram Pro meu TikTok Já começar a acompanhar lá Que daqui a pouco Eu vou soltar vários Conteudinhos Usando esses lookinhos Vou soltar lá as minhas fotos Vídeo de look Que eu sei que vocês amam Então já corre lá Pra não perder nada, tá bom? Se inscreve no canal Ativa o sininho Que sai vídeo toda semana Quintas-feiras Às 18 horas Então fique sempre aqui comigo, tá? Que eu amo vocês Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau